Homem é esfaqueado enquanto tentava furtar uma moto no bairro Bom Jesus. A Clarice Bernardes tem os detalhes. Clarice. Esse homem de aproximadamente 40 anos de idade foi justamente esfaqueado na madrugada de ontem quando tentava furtar uma motocicleta no bairro Bom Jesus. Tudo isso porque ele não esperava que as moradoras da residência fossem reagir a este furto e fossem esfaquear esta vítima. Depois disso ele foi encaminhado para o pronto-socorro da UFO para receber os atendimentos médicos. A tenente Luciana falou à nossa equipe e passou mais detalhes desta ocorrência. Vamos acompanhar. Essas vítimas então tentou impedir que ele destampasse a motocicleta e levasse essa capa, enfim, a motocicleta e entrou em luta corporal com ele. A outra vítima que estava em casa dormindo, ao perceber, visualizou aquela cena e também entrou em luta corporal com o autor e ele utilizou-se de uma faca. Percebeu que eram duas mulheres, né? Ele pegou uma faca e tentou desferir contra elas. No entanto, uma dessas vítimas conseguiu pegar essa faca do autor e desferiu no abdômen do autor. Foram encaminhadas para o Aido Roosevelt. O autor encontra-se preso e está sob escolta no hospital de clínicas da UFO e a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante do autor. Ele tem passagem e ele informou aos policiais militares que está em situação de rua e a idade dele por volta de 40 anos. A polícia civil já confeccionou o auto de prisão em flagrante e agora ele será encaminhado para o presídio da cidade de Uberlândia. Rafa, dessa vez, este homem foi preso, como a tenente acabou de falar, já tinha diversas passagens policiais e dessa vez acabou sendo preso depois de tentar furtar essa motocicleta aqui, Uberlândia. Eu volto com você. A pergunta que todo mundo faz, Clarice, é até quando, né? Até quando ele vai ficar preso, né? Porque são diversas passagens envolvidos no crime e já contou isso para a própria polícia. Mas não fica preso. E não existe aquele processo de ressocialização que precisa acontecer para o indivíduo sair desse mundo. Isso é muito sério. Muito sério. Obrigado. Clarice Bernardi, junto com a gente, trazendo as informações.